Música Começamos o nosso passeio cingrando as águas do Coricho São Domingos, que é um braço do rio Miranda, considerado um dos principais afluentes do rio Paraguai. Logo encontramos a famosa Xalana. Música Com visitantes de várias regiões do país e do mundo. E eu me junto aos turistas na pesca da temida piranha. Música São tantas que o peixe não demora a ser fisgado. Quantas piranhas a senhora pescou hoje aqui? Três. Foi fácil, hein? Foi fácil. Foi fácil. E adorei. Já tinha vindo aqui alguma vez? Não, nunca vim a primeira vez. O que você está achando do passeio? Lindo, 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 lindo. Vai levar para sempre essa... E vou voltar aqui. Se Deus quiser. A gente conseguiu pegar duas espécies de piranha diferente, mas no Pantanal a gente tem três espécies. Essa é a piranha amarela, amarelinha, a cabeça dela é mais arredondada. E essa é a piranha prata, ou piranha catarina, ou pirambeba. Ela é conhecida. Já é mais comprida, a cabeça dela é até mais comprida. É diferente das espécies. E tem uma terceira? Tem a terceira, que é a piranha escura. Vamos tentar pegar ela? Vamos, com certeza. Esse grupo aí é profissional, né? Pegou a piranha escura. Essa é a piranha escura. Você viu? Ela tem mais brilho. Um peixe oferecido a outro morador do coricho, o jacaré do Pantanal. Um dos répteis se aproxima tranquilamente da chalana, enquanto a guia explica as características do animal, o principal predador da piranha. Mas não é só o jacaré que gosta de uma piranha recém-pescada. Do topo da árvore para o bote certeiro, os gaviões também dão o seu espetáculo. É um espetáculo inenarrável. Dificilmente a gente consegue falar em palavras esse sentimento de ver esse contato, essa sintonia entre o homem e a natureza. É isso que nós, Brasil, precisamos. Manter essa natureza junto conosco, preservá-la, amá-la. Isso é o Brasil e isso ninguém tem. Esse espetáculo é o único na Terra. Uma das principais atrações turísticas aqui da Fazenda São Francisco é a cavalgada. E o cavalo crioulo, por ser dócil, resistente, bunde e sela é considerado ideal para a atividade. A gente vai acompanhar nesse passeio um casal que veio do estado de Goiás, a Poliana e o João. E antes, olha só, tem que usar o capacete. Motivo de segurança. Vamos fazer o passeio? Bora! Vamos lá, então. A gente mostra como o pantaneiro vê o Pantanal, que é de cima do cavalo. Então, é um passeio contemplativo, no qual nós andamos bastante na área da pecuária. Mostra o cavalo crioulo, mostra a criação de gado, explica sobre os animais que são vistos durante o passeio. Por exemplo, tamanduá, capivara, jacaré, aves. E é muito bonito e rico em informações. A gente mostra para o turista que nunca, às vezes, andou a cavalo, a parte rica do Pantanal e econômica, que é a atividade pecuária. Durante o passeio, encontramos este casal de tatupeba, também conhecido como tatu peludo. Adiante, visitamos as plantações de arroz e encontramos animais como o cervo do Pantanal. Enquanto alguns animais não tiram o olho da gente... Outros nem se importam com nossa presença. Os arrozais mantêm uma cadeia alimentar que atraem animais de diferentes tamanhos e espécies. São canais de irrigação. Nos canais de irrigação tem peixes. Nos peixes tem... Aí tem jacarés. Jacarés, aí vem a onça, que come jacaré, que come a capivara, que come o arroz. Os pássaros, os tuiuius e os cabeças secas, os pássaros grandes, também vêm para comer os peixes dos canais de irrigação. Aumentou essa população de aves e hoje nós estamos com 300 e... Tem aqui, ó... 357 espécies de aves catalogadas por um biólogo ornitólogo, consideradas 70% pela Embrapa Pantanal. E terminamos a nossa cavalgada retornando à área de pecuária e passando bem perto do rebanho de búfalos. E aí, João, o que achou da cavalgada aqui? Ah, é muito gostosa, né? É um animal macio, né? Não é um animal que corre demais. É um animal que tem uma cavalgada muito tranquila, muito macia. Bom de sela, né? Bom de sela, calmo. Então, recomendo demais. Muito gostoso. Dá pra... Dá vontade de continuar aí aí? Sim, parece que já passou muito rápido, né? Parece que... Na hora que você senta, já acabou. Então, você quer sempre mais. Você já tinha experiência em cavalgadas, já? Não, não muito, não. Eu andava, assim, mais por hobby, na fazenda, né? Dos meus pais, dos meus avós, mas nunca nenhum esporte, não. E um ambiente como esse aqui é melhor ainda, né? Ah, melhor ainda, né? Aqui você tem animais, né? Pra todo quanto é lado. Além da cavalgada, você também tem a paisagem, os animais que você vai apreciando. Então, é muito gostoso. Bom, depois da cavalgada com o cavalo crioulo, de hoje à tarde, agora a gente vai pra um passeio noturno. Quem vai nos guiar aqui é a Eliane. Bom, Eliane, que tipo de animais que a gente encontra nesses passeios noturnos? O passeio noturno, a gente costuma observar animais de hábitos noturnos, né? Mas tem muitos animais que são de hábitos noturnos e diurnos. Então... Onça, existe a possibilidade? A onça pintada é noturna, tem chance. A onça pintada, a jaguatirica... Então, são animais de hábitos noturnos. Tem chance. Perfeito. Você me deu esse aqui, agora um pouco, esse óculos aqui. Pra que serve? Vou colocar aqui já. Esse óculos, ele faz parte da regra de segurança. Então, todos os passeios da fazenda, a gente trabalha com regra de segurança pra evitar pequenos incidentes ou acidentes. Então, o óculos, à noite, tem muitos insetos. Então, tem que estar sempre utilizando ele, usando, pra não machucar os olhos, né? Pode vir alguns insetos. E agora, nós estamos no período de chuva, tem muitos insetos. Então, o tempo todo, usando o óculos pra proteger os olhos. Então, tô aqui protegido. Vamos lá, Eliane? Vamos embora lá. Vamos tentar achar a onça aí, hein? Olhos atentos no foco da luz, não demora muito e encontramos um dos mais belos animais do Pantanal. A fêmea de Tamanduá Bandeira não desgruda do filhote, que apesar de grande, ainda precisa de proteção. Outro mamífero bastante comum no Pantanal é o lobinho. Também conhecido por graxaim, ele se alimenta de frutas e pequenos animais. Aves noturnas, como a coruja de orelha, parecem fazer pose para a nossa câmera. Seguimos adiante e encontramos um animal bem pequeno, mas muito importante na cadeia alimentar do Pantanal. Essa é uma espécie de coelho brasileiro. Ele é de hábitos noturnos. Isso aí é presa fácil, né? Para os lobinhos, jaguatirica. Fica sempre próximo das estradas, ele sai à noite. E aí é onde acaba se tornando presa fácil. Essa é a única espécie brasileira, o coelho tapetí. E o nosso passeio é coroado com o avistamento de um dos principais felinos da fauna brasileira. Esta jaguatirica, um adulto macho, sobe na árvore para caçar e, ao notar a nossa presença, se acomoda em um dos galhos. É um animal de hábitos noturnos, que nem a onça. A jaguatirica é o terceiro maior felino do Brasil. A primeira é a onça pintada, a segunda é a parda, depois vem a jaguatirica. É um animal que é de hábitos noturnos e solitário. Ela gosta de viver sozinha, se junta só para se reproduzir. Se alimenta de filhotes de capivara, é uma predadora da sucuri. Se alimenta de coelhinho, coelho tapetí, preá, roedores em geral. Ela pode ter capacidade para se alimentar até do veado catingueiro. E chegamos ao fim do passeio noturno. Desta vez, não encontramos a onça pintada. Mas, sem problema, ela foi muito bem representada pelos outros bichos do Pantanal.